Olá, galera linda do canal! Meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez para relatar o meu genjum de seis dias, né gente? Que hoje está fazendo cinco dias já e como vocês estão vendo, eu estou feliz, leve e solta, só me vendo de café, de luz, de água e de chá, né gente? Mas estou muito feliz, eu queria dizer para vocês, gente, que eu estou dormindo igual uma pedra, tá? Dormindo igual uma pedra, vocês têm noção o quanto eu estou dormindo, gente de Deus! Todo dia eu estou dormindo nove horas da noite, nove horas, dez horas da noite, eu costumava dormir de madrugada, eu era costumada a dormir, né? Eu sentia muito sono, agora quando é dez horas da noite eu estou dormindo, gente, que eu não aguento mais assistir nada, eu já bordo na cama, durmo, entendeu? E dormindo a noite toda, sabe? Sonhando com coisas boas, não sonho com comida, gente, não sonho com comida. O meu sonho, sempre eu estou na praia, né? Tomando banho de mar e olhando aquele mar maravilhoso, que eu sinto muita falta do meu Ceará, por causa, principalmente por causa do litoral, né? Que é as praias. E agora eu estou tomando meu cafezinho preto aqui. Gente, estou muito feliz hoje, né? Porque como vocês viram aí, fui a primeira vez, né? No vídeo anterior, a primeira vez que eu fui para a academia, né? De short, fiquei muito feliz. E vocês viram aí, vou mostrar para vocês também, depois, daqui a pouco, a minha sandália, gente. Que todas não dão mais em mim. Eu já dei um monte, um monte não, porque eu só tinha seis pá de sandália, né? E agora eu não dá mais em mim em sandálias. Eu usava 37 para 38, tá? E agora eu estou usando 35, gente. O pé afinou, diminuiu. Incrível! Eu nunca tive um pé 35 na minha vida. Estou usando junto com o meu filho, Bruno Enzo, que calça 35. Vocês têm noção? Eu calço até a sandália dele, às vezes, em casa, que agora está dando no meu pé a sandália, que nem vocês viram aí no vídeo, gente. Vou ver no vídeo aí. Minhas sandálias não dão mais em mim. Agora eu estou usando 35 no pé. Estou muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Muito mesmo. É, tipo assim, gente, a autoestima da gente é muito importante, tá? Eu estou vendo muita gente aí fazendo genjunto, vendo muita gente colocando comentários positivos, muita gente feliz. E eu fico tão feliz, gente, quando eu vejo uma pessoa postando um comentário que emagreceu 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Eu fico tão feliz. Vocês não têm noção. A minha felicidade, a minha alegria é que eu fico quando eu vejo vocês postando isso, sabe? Porque eu espero que de 100 pessoas eu possa estar ajudando pelo menos 40%, 50%. Já estou feliz se eu estiver ajudando essa quantidade de gente. Porque eu estou muito feliz, gente. Eu fico muito feliz, sabe? Eu adoro compartilhar coisas boas, como eu falei para vocês. Compartilho coisas boas. Nada nas minhas redes sociais vocês vão ver falando sobre coisas ruins, postando coisas ruins, coisas de estrupo, de morte, nada disso. Porque eu não gosto de compartilhar essas coisas. Quando essas coisas passam assim nas minhas redes sociais, gente, assim, de relance, entendeu? Eu já vou lá, já excluo o vídeo. Porque eu odeio compartilhar coisas ruins, gente. Eu gosto de compartilhar coisas boas. E hoje, na nossa vida, as pessoas não gostam muito de compartilhar coisas boas. Gostam de compartilhar desgraça, né? Eu não assisto nem TV aberta, praticamente, porque TV aberta é muita desgraça, muita coisa e tudo. Então, eu não assisto nem TV aberta, para vocês terem uma ideia. Eu só assisto TV a cabo, que já tem meus canais prediletos já, para assistir. Discovery, entendeu? É muito show. Esse canal que eu gosto de assistir aí. Filme, telecine, tudo. Séries, né? Eu adoro assistir séries, entendeu? Então, gente, eu não gosto de compartilhar coisas ruins. Então, eu amo quando vocês colocam as coisas positivas aí, tá? E eu queria também responder um comentário de uma moça linda, uma princesa que falou ontem aí. Que eu esqueci o nome dela agora, no momento. Mas, gente, ela perguntou para mim qual foi o momento que eu decidi emagrecer. Minha princesa, o momento que eu decidi emagrecer, é como eu falei sempre aí nos vídeos para vocês. Eu acho que você não deve ter visto esse vídeo. Mas, eu sempre falo. Eu me inscrevi num reality show, entendeu? E mandei fotos, mandei tudo, né? E, tipo, fiz vídeo e tudo. E acabou muita gente. E eu compartilhei com várias pessoas e tudo. E acabou que as pessoas ficaram falando que eu não iria ser chamada para esse reality show. Porque eles queriam ver mulher bonita, sarada, né? Popozuda, pernuda. E eu estava muito gorda para participar desse programa, né? Não foi a produção do programa que falou, lógico. Foi as pessoas dos vídeos que eu compartilhei, esses vídeos com muita gente e tudo. E as pessoas acabaram falando isso aí, que eu não ia entrar no programa porque eu era muito gorda, né? E até que nesse programa entrou um monte de gordinha e tudo, né? E não teve esse problema aí nesse ano. Mas foi a partir desse momento aí, gente. E, tipo, a gente tem uma casa lá em cima também. O meu marido era acostumado a tirar foto minha. Eu andando para ir buscar meu filho lá de cima. Ele tirava lá de cima escondido, né? E ele participava de um grupo da minha família, entendeu? E nesse grupo da minha família, ele postou essa foto minha. Olha a mulher indo buscar o filho na escola. Mas ele postou assim, não para mostrar que eu era gorda nem nada. Ele postou assim, com carinho, né? E tudo. Só que as pessoas sempre pensam mal. As pessoas sempre criticam a gordinha, que nem eu falei para vocês. E a minha família, minha família mesmo, entendeu, gente? Ficou mangando da minha foto. Mangaram muito da minha foto nesse dia. E quando eu cheguei em casa, que eu vi os comentários lá, não sei o quê. Os comentários, sabe? Ai, como é que tu usa uma roupa dessa, com a barriga dessa, não sei o quê. Foi muito comentário, muito comentário mesmo. Naquele dia eu chorei muito. Eu chorei muito, muito, muito mesmo, entendeu? E eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo, gente, naquele dia. Aí foi daí que eu tomei vergonha na cara e resolvi mudar a minha vida. E o meu filho também, Bruno Enzo também, chegava para mim, que nem eu falei para vocês no vídeo anterior. Ele chegava para mim e dizia, mamãe, você está muito gorda. Você não pode usar essas roupas porque você tem a barriga muito gorda. E é muito feio, entendeu? O meu filho, criança não mente, gente. Criança fala a verdade. E ele falava isso toda vez. Mamãe, não veste roupa, mostra a minha barriga. Entendeu? Porque tu é gorda. Entendeu? E eu ficava muito triste, gente, com isso. Aí então foi essas três coisas que eu resolvi tomar vergonha na minha cara e resolvi emagrecer. Que nem eu falei para vocês, eu passei anos na academia e eu estava no efeito platô. Fator, entendeu? Eu não emagrecia e nem engordava. Eu malhava três horas num dia e eu não conseguia perder uma grama, gente. Malhava muito pesado mesmo. Fazia olíptico, fazia tudo. E eu não perdia uma grama, para vocês terem noção. E quando eu resolvi tomar essa decisão de emagrecer, foi quando aconteceu isso aí. O programa, que disseram que eu era muito gorda participar do programa. Segundo, porque mangaram muito de mim num dia lá no grupo da minha família. Entendeu? E segundo, porque meu filho falava que eu estava muito gorda. Meu filho, Bruno Enzo. E hoje, para vocês terem uma ideia, ele fala Mamãe, eu quero ter a barriga igual a tua. Como eu faço para ter a barriga igual a tua? Estou muito feliz com o que ele fala, meu filho. Por isso, gente, é tão importante você ter uma autoestima boa, entendeu? Ter saúde, você viver bem e tudo. Porque tudo, quando você é gordinha, gente, tudo vai para o lado ruim. É saúde que você não tem. É as pessoas humilhando você. Você é coisa de chacota em tudo que é canto, tá? As pessoas não olham para você direito, não olham. Sempre vai mangar. Quando você for no restaurante, sempre vai dizer Ixi, aquele gordo vai comer mais do que aquela pessoa ali, não sei o que. Gente, sempre vai ter preconceito. Sempre vai existir preconceito em relação às pessoas gordinhas. Sempre vai existir. É, nessa semana, aconteceu um negócio aí que umas pessoas postaram uma foto e eu acabei dizendo, essa pessoa da minha família, né? E eu acabei dizendo, mana, tu tomou muito espaço aí na foto, não sei o que. E ela ficou muito triste comigo. Muito triste. Eu queria até pedir desculpa a ela, que eu amo muito ela. Mas eu não falei. É por maldade, assim, sabe? Foi o espontâneo mesmo. E acabou que ela ficou muito triste comigo. Mas ela disse que não significava nada para ela, porque ela estava satisfeita como ela queria. Eu nunca vi ela daquela grossura, nunca. Foi a primeira vez que eu vi, que eu sempre conheci ela magrinha. Sempre, minha vida toda, ela era magrinha. Então, quando eu vi ela daquela grossura, eu fiquei admirada, né? Eu falei essa besteira. Besteira mesmo. E eu admito que foi uma besteira. E acabou que ela mesmo falou que ela gostava de ser gordinha, ela gostava de ser daquela grossura ali, não sei o que, não sei o que mais lá. Então, gente, eu digo uma coisa para você. Se você é feliz com o seu corpo, entendeu? Não critique as outras pessoas, não fique se mastilizando, entendeu? Viva a sua vida, se você é feliz com o seu corpo. Agora, se você quer mudar de vida porque você não é feliz com o seu corpo, você quer um foco, você quer mudar de vida, você quer uma saúde, você quer viver mais tempo, gente, então, mude sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre falo, eu não resolvi emagrecer por causa de marido, por causa de ninguém, assim, me forçando a emagrecer. Eu emagreci porque eu ouvia muita piadinha, entendeu? De um lado e do outro, de um lado e do outro. E aquilo estava me magoando, me magoava. Se aquilo não me magoasse, eu não estava nem aí, eu continuava gordinha, eu estava nem aí, gente. Mas aquilo me magoava. Eu escondia no quarto, eu começava a chorar. Eu chorava muito, entendeu? Aquilo me magoava. Eu sou muito vaidosa, muito vaidosa. Eu sempre fui. Eu falei pra vocês que eu dançava em banda de forró quando eu era jovem, entendeu? E eu não era gorda, eu era magra, entendeu? Dancei muitos anos em banda de forró, até 25 anos que eu tinha, quando eu tinha 25 anos. Foi quando eu me casei, eu parei de dançar, entendeu? Então, eu era muito vaidosa. Ver meu corpo daquele jeito foi muito triste pra mim, gente. Muito triste. Eu ia pra algum canto, as pessoas diziam assim, poxa, Ivanilde, eu vi uma foto tua, não sei o que, mano, tu era muito linda, tu era muito magra, tu era muito bonita, sabe? E as pessoas sempre dizendo, tu era, tu era, tu era, hoje tu não é mais. Porque tu não pode mais ganhar massa, tu não pode mais emagrecer, tu não pode mais emagrecer, que tu já está ficando velha e gente velha não fica bonita. A tendência de gente velha é ficar feio, entendeu? E eu quebro esse tabu, quebro esse tabu. Entendeu? Você tem 40 anos, 50 anos, eu conheço mulheres de 45 anos, gente, que dá e meninazinha de 17, 17 anos. Pra vocês terem uma ideia, eu conheço gente assim, gente mesmo do meu convívio eu conheço, entendeu? Com corpo perfeito. O que é isso, gente? É saúde. É determinação. É foco e força de vontade. Então, se você tem essas coisas na sua vida, faça por valer, entendeu? Não desista. Eu falo tanto isso, não desista, gente. Não desista. Tenha um foco na sua vida. Tenha um foco. Um objetivo, tá? Eu queria falar, gente, também, que hoje está fazendo 5 dias, como eu falei pra vocês, do meu jejum. Eu tô me sentindo muito bem, eu não tô com pingo de fome, eu malhei pesado perna hoje. Hoje eu botei pra lascar na perna, gente, de peso, peso, peso. Eu não senti uma tontura, eu não fiquei irritada, nada, nada. Malhei perfeitamente bem. Aqui em Manaus já é 2 horas da tarde, eu tô tomando um cafezinho preto, tá? E tô muito bem, tá bom? Eu acho que eu vou prolongar o meu jejum. Vou ver se eu consigo fazer o jejum até 10 dias. Vou ver se eu consigo fazer, entendeu? Se eu não conseguir fazer, eu quebro antes. Mas eu tenho certeza, se eu não conseguir agora, eu consigo depois. Porque eu não tô com pico de fome, gente. Tô me sentindo super bem. Graças a Deus. Oi, meninas. Olha eu aqui mostrando pra vocês que agora eu tô usando 35 no pé, gente. Olha. 35. Eu usava 37, 38 por aí. Olha o número agora. 35. Não sei se tá dando pra vocês verem aí direitinho. Essa sandalinha foi minha irmã que me deu quando eu fui pra Fortaleza. E ela não dava no meu pé. Olha. Perfeita no pé. 35. Essa daqui, meninas, era a que eu usava. Olha aí. Tá vendo? Não dá mais em mim. Minhas sandálias todas eu perdi, né? Agora vou procurar dar pra alguém que tem um número desse. Olha aí. Fogada. Na lateral e tudo. O pé diminuiu. Aqui o número dela. 38, ó. 38 o número. Essa preta também. Umas eu já dei. Essa daqui eu também vou dar. Olha aí. 38 essa daqui também, se eu não me engano. 38 essa daqui também. Entendeu? O pé diminuiu, gente. Agora tô usando 35 no pé. É? 35. Galera, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Obrigada por compartilhar, por curtir, tá? Obrigada por tudo. Por tudo, gente. Eu amo todos vocês. Vocês moram todos no meu coração, tá? Eu falei pra vocês, minhas redes sociais estão abertas aí pra vocês, tá bom? É, Instagram, Facebook, Twitter, é, Fanpage, Dieta do Leite, tá tudo aberto aí pra vocês. Só vocês irem lá. Ivanil de Lima Loura, que vai aparecer em todas as minhas redes sociais, gente. E eu tô muito feliz de tantos seguidores que tá no meu Instagram. Muitos seguidores, graças a Deus. Eu só, eu, toda vez que eu vou ver lá, tem 10, 15 pessoas, todos os dias, é, me seguindo lá. Eu fico muito feliz por isso. Meu Facebook tá lotado, que nem eu falo. Lotado, lotado, lotado. Minha fanpage. E eu tô muito feliz, gente. Muito feliz. Então, eu queria agradecer muito a vocês. Eu amo todas vocês. E tenha foco, seja determinada, que você consegue. Eu consegui, você também consegue. Continue se inscrevendo, dá o seu likezinho aí pra me ajudar. Porque eu preciso muito desse likezinho aí, tá bom? Pra me ajudar. Tá bom, gente? Se você curtiu, você dá o likezinho. Se você não curtiu, também você dá o likezinho. Só pra me ajudar, meus amores. Beijo pra vocês, gente. Muito obrigada.